O Natal está chegando e o que isso significa para o comércio? Vendas lá nas alturas, é claro. Afinal, ninguém fica sem uma lembrancinha que for nessa época, não é? Mas esse movimento não é só aqui não. Um espaço que não é físico, mas gera lucros bilionários e bem perceptíveis. O comércio eletrônico deve movimentar mais de 34 milhões de reais em 2014. São mais de 111 milhões de pedidos através da internet. O lugar de quem quer comprar sem sair de casa. E na internet tem mais descontos do que na loja física. E normalmente eu tenho ido mais às lojas físicas e não tenho achado os produtos. Eles falam assim, tem pela internet e não tem aqui. Então é melhor tu comprar pela internet. Então como tem estonado muito frequente isso, eu tenho optado mais pela internet e nem olho mais as lojas físicas mesmo. E no mundo da rede dá para vender muita coisa. Sapatos, eletrodomésticos, roupas, objetos para casa. Aparelhos eletrônicos, CDs e DVDs, livros, acessórios para celular, mais essas coisas mesmo. O site desta loja de departamentos tem mais de 300 mil acessos por mês. E conta com uma equipe especializada em atendimento ao cliente online, análise de fraudes na rede, conteúdo e campanhas via internet. Atualmente hoje a empresa, tanto no e-commerce como na rede como um todo, a gente leva muito em consideração a estratégia multicanal. Ou seja, é atender o cliente aonde ele está, independente do canal de acesso que ele entra pela nossa marca. Então nos últimos anos a gente tem essa estratégia e a gente acha isso extremamente importante para o nosso resultado. Manter os canais ativos, integrados, para que o cliente possa acessar a nossa marca. Independente do canal que ele esteja, seja das nossas 90 lojas físicas, seja através do computador, através do celular. Para fazer sucesso na internet, primeiro um bom planejamento. Se você acertar bem no planejamento, encontrar o produto certo para o público certo, metade do sucesso está garantido. O segundo é aparecer. Você tem que divulgar a sua loja. Se a sua loja não aparecer, se ninguém souber que você existe, ninguém vai comprar nela. E para quem está interessado em abrir uma loja online, atenção ao mercado. Os primeiros passos da loja virtual são os mesmos da loja física, tá? Você tem que ter um bom produto, você tem que ter um bom público, então você tem que entender se esse produto se encaixa nesse público. Você tem que ter, então, agora para a internet, você tem que ter uma boa distribuição, então um bom parceiro de logística, uma boa tecnologia para vender online. A cada três anos, duplica o volume de compras feitas pela internet. E não raro o movimento na rede tem superado o da loja física. A gente já teve picos de faturamento bem expressivo na loja virtual. É uma oportunidade de mercado que a empresa vê com bons olhos. Tanto é que a gente tem investido nos últimos anos, tem feito muito investimento na área de e-commerce para atender esse cliente. Mas cuidado para não cair nas armadilhas que se escondem por trás da tela. Sem dúvida existem armadilhas, existem fraudes na internet, como existem fraudes também na loja física, tá? Então, uma pequena dica, se você encontrar lá no endereço, lá em cima do site, HTTPS, se o endereço começa com esse HTTPS, esse S significa que existe um sistema cuidando dessa segurança, tá? Então, essa é uma dica aí para que a gente possa fazer a compra mais seguro de que os dados vão ser bem preservados. Eu olhei antes dicas para comprar pela internet. Tem alguns sites que eu prefiro comprar, que ele é mais seguro. Tem dicas de olhar o site, que tem uma tarjinha verde. Então, sempre tem que tomar cuidado, né? Para não acontecer nada errado. Não tem nenhuma decepção na hora que chega na tua casa. Isso! Melhor prevenir do que remediar. Tá, muito fácil. Tá, muito fácil. Tá, muito fácil. Tá, muito fácil.